Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 12 de outubro de 2019, amanhã que é dia das crianças. Então, coelhão, segundo o Japa e a Sônia, é criança, é coelho. Então amanhã a gente tem que jogar coelho. Coelho, pavão e borboleta, pra mim, é o melhor terreno. Hoje foi muito bom, né? Muita gente aí nos comentários, acertou aí a 605, acertamos aí a 974. E a cruzeta também ajudou bastante aí com a 184, com a 097. Então hoje foi uma festa, né? Muito bom, chique. Então vamos aí às viradinhas de amanhã, agora já são quase meia-noite. O som terminou lá no clube às 11 horas. Muito obrigado a todos aí que participaram aí na live, né? Muito bom, muito bom aí a Jack Milossa aí se recuperando, né? Chique. Muito bom. Então, ó, 181 dá a 881 do touro aqui, que virou aqui pra 818. É, 842, 248 aí do elefante. Aqui, ó, 124 aí da cabra. Aqui, 045 do elefante. Aqui não deu viradinha. Aqui, ó, é a mesma, já falamos. 524, essa vai dar 245 aí do elefante. 184 aqui, ó, 148 aí do elefante. 481 do touro. E 178 aqui vai dar a 781 do touro. E parabéns aí quem acertou aí, a 097 aí da cruzeta. Muito bem, amanhã, as dezenas dominantes aí, 12, 21, 11, 22. Os bichos do dia, elefante, touro, burro, cavalo, tigre e cabra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Aconselho você aí a dar o joinha aí no vídeo. Porque você dando o joinha, o YouTube reconhece que você está gostando do vídeo e aí manda notificação. Se você não der joinha, é... Daí uns tempos o YouTube não manda mais a notificação. Então só manda notificação se tiver joinha. Beleza? Então peça aí pra dar uma força aí nesse esquema. Parceria total nossa. Beleza? E vamos pro talo, né? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons pra amanhã, ó. Elefante, touro, cabra, peru, jacaré, tigre. Mas não pode esquecer do coelho. Pra mim o melhor terno é esse aqui, ó. Coelho, pavão e borboleta. E vamos aí a cruzetinha da manhã, né? Amanhã é dia 12. Então em cima eu coloquei a 846. Embaixo aqui eu coloquei a 390. Então ó, 846 do elefante aí. 648 também do elefante. Do touro também, boa, ó. 21, 84. Olha que boa aqui também, ó. 9, 3, 8, 4. Da cabritinha, ó. 4, 6, 2, 1. Ou então, ó. 90, 21. E aquele esquema, né? 620, 026, 629, 926. Ó, 420, 024. Aí da cabritinha, que é boa. E firme no coelhão aí, ó. 46, 39, 84, 39. Beleza? E amanhã então só tem duas loterias, né? Mais aí a Banca Pirâmide, a Estrela da Sorte, a Banca Popular, a Banca Forte. Continua aí com LBR, LUC, Nacional, até as 10 horas da noite. E mais importante ainda, amanhã, meio-dia, tem o sorteio aí da Banca Popular de 10 mil reais, meio-dia, na Nacional, hein? Então vamos ficar ligados. Se der 865, eu tô notado, ó. Que é o número do meu terminal. Beleza? Então um ótimo domingão aí a todos, um ótimo dia das crianças aí a todos. Um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras que têm criança em casa, né? Vai aí um beijo no coração de todas as crianças. Beleza? Ficam todos com Deus aí e boa sorte!